Revealho Não deveríamos ter Aurore ou alguém do ministério protegendo a escola depois do que aconteceu em Hogsmeade? O professor Black jamais permitiria isso. Faria ele parecer um completo incompetente. E ele é. E ele é. E ele é. Lenora! Eu resolvi o mistério daquela pintura. Solucionou? Como? Eu achei o lugar mostrado na pintura. Depois eu usei lumos pra guiar uma mariposa de volta à moldura. Faz sentido, eu acho. Que pena, eu tava tão perto. Você leva jeito com o Enigmas. A Nath também. E o Amity. Mas ele exagera na explicação. Bom, fico feliz que alguém tenha conseguido. A mariposa! Devia ter pensado nisso. A mariposa! A mariposa! A mariposa! Esse seu guia de campo é um recurso bem útil. Que alegria fazer parte dele. Poções, uma das matérias mais desafiadoras e perigosas dessa escola. Estão no quinto ano. Então, devem atingir novos patamares, tanto de disciplina quanto de intelecto. O ano letivo de vocês começará com uma poção Wiggenweld. Senhor Takah, sabe nos dizer exatamente como essa poção pode nos ser útil? Sim, professor Sharp. A poção Wiggenweld pode ser usada para esterilizar e até curar vários tipos de ferimentos. Ela pode curar ferimentos, mas não todos. Pontos para Corvinal. Antes da aula de hoje acabar, vocês terão preparado sua própria poção Wiggenweld. Nunca sabemos quando ela será necessária. Comecem. Faça movimentos fortes e constantes ao esmagar os ingredientes. Sejam meticulosos ao colocar pó em suas poções. Um mero espirro pode ser um desastre. Vejo que a maioria não se esqueceu como se mistura. Hum, não é uma poção fácil. Muito bem. E pelo que eu ouvi das suas recentes façanhas em Hogsmeade, seria bom praticar a poção de defesa Hedorus. A professora Weasley pediu para você pegar a receita na J. Pippin, não foi? Sim, senhor. Bom, por enquanto pode pegar os ingredientes que precisar na minha sala. Mas no futuro você precisará ter seus próprios ingredientes. Você pode cultivar alguns deles na aula de Herbologia e comprar os mais raros. No entanto, alguns são mais difíceis de obter e exigem um pouco mais de... engenhosidade. Venha falar comigo quando terminar suas poções. Veremos se foi habilidade ou sorte de principiante. Professor Sharp disse que a poção Wiggenweld cura ferimentos. Espero nunca precisar dela. Meus pais pensaram em não me deixar voltar para a escola depois dos boatos sobre a Revolta dos Duendes. Parabéns pela sua primeira poção, Wiggenweld. Mas ainda há muito a aprender. Esse vai ser um ano cheio. É impressão minha ou o professor Sharp disse que você pode entrar no escritório dele? Ele disse isso mesmo. Quer que eu pegue mais ingredientes para fazer uma poção. Incrível! Você, colega, tem em mãos uma oportunidade extraordinária! A propósito, eu sou Garrett, Garrett Weasley. Um verdadeiro prodígio em poções, modéstia à parte. Muito prazer. Espera, você é parente da professora Weasley? Ela é minha tia e está sempre me vigiando. Mas ela não pode estar em todo lugar. Olha só. Até alguém com o cérebro de um trasgo pode preparar uma poção Edros. O que eu estou fazendo vai ser espetacular! Só falta um pequeno ingrediente para dar o toque final. É aí que eu entro, imagino. Sabia que você era inteligente. Eu só preciso de uma pena de film. Já que você tem autorização para entrar no escritório do Sharp, talvez você possa pegar uma para mim. Eu pego a pena de Fion. Se você tiver certeza que o Sharp não vai sentir falta. Eu garanto que ele não vai sentir falta. Penas de Fion não são valiosas. Espere só até ver o que estou preparando. Fale comigo de novo assim que pegar a pena. O professor Sharp deve ter aprendido muito quando era a Aurora. Queria que ele falasse mais sobre isso. Minha poção Wiggenwald ficou uma catástrofe. Queria poder... Lembrem-se, decisão é a chave para uma boa poça. Não se preocupe se ficar sem ingredientes. Eu cultivo quase tudo o que preciso. O dítano deveria ser picado ou moído. A resposta errada... É velho. ...custar uma sobrancelha. Mantenham suas estações de poções. Revele-o. Protego! Mantenham suas estações de velho... Teus, grande e você sejam interessantes. Reparo! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito bem, Garret. E agora, Sr. Weasley? Desculpe, professor. A Grifinória vai perder pontos de novo. O Sr. Weasley não agiu sozinho. Quem o ajudou também responderá por isso. Preparei uma poção Edurus, como pediu, professor. Que surpresa. Achei que o seu tempo estava dedicado a ajudar o Sr. Weasley a criar o caos. Me desculpa, professor. Eu só estava tentando ajudar um amigo. Assumir a responsabilidade por seus atos é uma atitude nobre. Espero que tenha aprendido a lição. Quanto ao seu trabalho no Caldeirão hoje, digamos que você se saiu bem. Confesso que tive minhas dúvidas, já que é uma aula avançada e você acabou de chegar à escola. Fico feliz por corresponder às expectativas. Isso é raro. E tenha em mente que você ainda não alcançou o título de Mestre de Poções. Além de melhorar sua percepção para combinar vários ingredientes, é preciso também entender melhor cada um deles. Preste muita atenção em Herbologia. As plantas que você cultiva lá são essenciais para as poções que prepara aqui. Recomendo que você encontre um local seguro para praticar a fabricação de poções. Não deixe um Caldeirão quente num lugar qualquer. Isso é tudo. Revele-o. Acho que já tivemos emoções demais. Urma dispensada. Minhas vestes vão feder até o final do ano por causa da inspiração do Garret. Foi uma aula interessante. Graças a você. Não era bem o que eu tinha em mente, mas foi sensacional. Muito obrigado pela ajuda. Espero que o Sharp não tenha sido muito duro quando você entregou sua poção. Ouvi ele falando sobre assumir a responsabilidade. O Professor Sharp ficou incomodado, mas nos entendemos. Tudo bem. Ainda bem. Ele deve ter dado uma boa risada depois que saímos. O Sharp pode parecer rígido, mas eu aposto que ele já explodiu uma ou outra poção no passado. É melhor eu ir embora. Prometo que da próxima vez será menos explosivo. Prometo que tem uma boa risada. Prometo que tem uma boa risada. Hum, hum, hum. Come on! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.